Fala pessoal, beleza? Galera, a gente tá indo agora fazer a devolução do Tucson Vou passar no posto ali agora Pra poder completar o tanque E vamos ver quanto que vai pegar de gasolina, galera Porque agora vai ser de gasolina Esse carro ele não é flex E eu tô até com medo Do que vai ser, por quê? Porque gasolina é pesado, né? Ele abaixou um pouquinho ali Eu tô curioso pra poder ver quanto que vai fazer aí É uma Tucson 1.6 turbo, né? Como vocês já viram aí nos outros vídeos Quem ainda não assistiu, volta aí no canal aí Vou deixar no final lá também uma playlistzinha lá Se você não assistiu, é só clicar lá e acompanhar os vídeos anteriores, né? Vamos passar aqui agora A gasolina tá R$4,98 nesse posto Eu vou passar no posto da frente ali Pra gente poder completar o tanque da Tucson Beleza, galera? Vamos entrar aqui agora E completar o tanque Fala, chefe Boa noite, tudo bom? Boa noite, gasolina? É esse aqui? Isso Isso mesmo? Completa pra mim, por favor? Completar? Isso Não, não, é comum mesmo É Tá com descontinho de até R$30,00 hoje Primeiro abastecimento R$30,00 na R$30,00 na R$30,00 na R$30,00, vai sair bem mais barato que a R$1,00 Você tem? Acho que fala pra baixar esse vídeo Sua esposa vai estar criando Ah, não, então pode ser então no Shell Box Bota abaixando o aplicativo aí Beleza E aí, galera Vamos ver quanto vai pegar de gasolina aqui no Tucson Pô, foi pouco 10 litros só É, só tá bom É, já Travou, né? Ah, não, foi pouco 10 litros só Você pega a nota fiscal que acabou pra mim? Só pra lá Aí você pode finalizar o aplicativo agora? Aham Aí deu R$24,00 e R$39,00 Rapaz, temos um desconto gigantesco, hein? Aí foi top, hein? R$24,00 e R$39,00 É débito? Débito Pode ser, hein? Só aguardar um pouquinho Para retirar, só via? Não, não precisa não Criar notinha, né? Tem que tirar lá no computador, tá bom? Beleza Galera Conseguimos desconto aqui na Shell Pagamos R$24,00 no abastecimento O prantista aqui ofereceu pra gente a promoção, né? Primeiro abastecimento E... Era pra ser R$54,00 A gente conseguiu um desconto de R$30,00 É muito legal, viu? Gastamos quase nada com combustível Cara, pegou 10 litros no Tucson Eu vou fazer o... Vou fazer aqui o cálculo depois Mas eu me assustei, tá? Com o tanto de combustível Vou ver quanto que vai dar no resultado final aí Apesar que a gente rodou pouquinho, né? Mas eu vou ver quanto que vai dar no resultado final lá Eu acho que vai dar bem pouco 10.358ml Ele vai pegar notinha pra mim ali agora E... Pra gente poder calcular no final, né? Fica mais certo E eu mudei de posto, tá, pessoal? Eu vou abastecer aqui na primeira vez Nesse posto da Shell aqui Eu acho que eu vou passar a abastecer Nesse posto aqui agora Pra ver se vai dar diferença Nos abastecimentos aí, né? Porque lá no outro posto Tá dando... Os carros tão consumindo Fazendo tudo 5, 6, 1 litro Então eu tô achando Que tem alguma coisa errada nisso aí Só aguardar o rapaz chegar aqui E a gente volta aí Beleza, galera? Aí, pessoal Aqui tá a nota fiscal do... Do abastecimento aí, ó A gente ganhou o desconto de R$30,00 Pegou ali 10 litros e... 358 ml Pagamos aqui R$24,00 Muito legal, viu? Agora vamos pra lá fazer a devolução do... Do... Tucson Esse carro tá fazendo um barulho Muito estranho na... Na correia dentada ali Tá... Tá com barulho muito feio Tchau... Tchau... E é isso aí galera Vamos lá fazer a devolução agora Quando chegar no pátio lá Eu volto com vocês aí Pra gravar a devolução Beleza? Pessoal, a gente vai passar aqui Próximo da concessionária do Super Esportivo E eu vou dar uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês o que tem aqui hoje Eu acho que vocês vão gostar Dá um close nisso aqui Vamos parar aqui Vamos descer lá rapidão Aí galera Eu acho que essa Mercedes eu já mostrei pra vocês Tem uma Audi e-tron aqui também Essa Mercedes aqui Acho que eu já mostrei já Agora o que eu queria mostrar era esse aqui É uma McLaren GT Se não me engano Cara, que carro lindo Olha essa cor Olha o interior disso Vou tentar dar um zoom ali Pra vocês dar uma olhada Depois eu quero vir nessa loja aqui Pra poder ver de pertinho Entrar talvez Cara, muito linda essa Mercedes McLaren Tem outro ali Olha as entradas de ar disso Olha as entradas de ar disso Cara, muito lindo Tem uma Essa aqui é uma MP4 540 essa 540 MP4 Tem aqui uma McLaren 540 Vamos ver o que tem mais aqui Eu acho que os da frente aqui é os mesmos que estavam aí desde antes já Um Porsche 2R8 aqui Cara, eu sou apaixonado naquela Macan lá também Só uma Macan E tem uma Defender aqui, nova A Defender também é legal Os vídeos estão todos cheios de rastro de dedo aí que o pessoal vem E pega, tem uma Ram Lá no final Uma Ram Uma Macan ali e outra Defender lá no final também Cara, muito legal Muito legal Mas essa Essa McLaren aqui é sem dúvida É Coisa mais Mais bonita daqui É essa McLaren Na minha opinião Galera Olha o escapamento desse carro Muito top É isso aí galera Vamos voltar aqui para a nossa Para a nossa realidade Que nem é a nossa realidade Mas está acendo nesse momento Vamos voltar aqui Ah, a coisa que eu ia mostrar para vocês É Era isso aqui Eu ia mostrar no No vídeo lá Que acende Só que acende só no motorista Não acende aqui no passageiro A luzinha que tem tipo o BMW Aqui na maçaneta Aqui na maçaneta Bom Vamos voltar lá Pessoal Estamos chegando aqui agora Na localiza Para poder Fazer a devolução Vamos entrar aqui Esse caminho aqui Você já conhece Vamos entrar aqui Na localiza Vou dar só um spoiler Do carro que eu vou alugar Na próxima vez Só um spoiler Atrás do Argo Fiorino Os mesmos cargos Artcross Que eu vi esses dias Esse aí é 1.0 Eu acho 1.0 Caramba Tem carro Tem carro pra caramba Aqui O negócio está cheio É isso aí galera Vamos fazer a devolução Daqui a pouco A gente volta com vocês Bom pessoal Para a gente finalizar aqui O cálculo de consumo Do Tucson Eu estou com o contrato E a gente vai analisar aqui Qual foi a quilometragem utilizada Está aqui 107 quilômetros Utilizado A gente pegou o carro A gente pegou o carro com 17.204 Entregou com 17.311 Aqui está os valores Aqui só que como vocês viram Quem acompanhou a retirada do Tucson Viu o que eu fiz Pela pontuação Mas aqui Eles colocam Como se você estivesse Utilizando O contrato normal mesmo É como se fosse você pagando Mas aqui Na hora lá De faturar Inclusive Nesse carro aqui Teve um erro Igual vocês estão vendo aqui Que está aqui O total geral Eles estão me cobrando aqui R$50,40 Isso aqui galera Aconteceu por conta do Do atendente Na hora que eu fui fazer lá A reserva Eu fiz pelo balcão mesmo Como ia ser pela pontuação Nem me importei Em colocar cupom Nem nada de desconto não Eu fiz no próprio balcão E aí o atendente Colocou essa proteção completa Aqui ó Sem eu pedir Então Como eles cobram 12% Em cima disso aí Deu 45 Mais 12% Aí deu um total De R$50,40 Beleza? Então Por isso que estão cobrando aqui Mas eu consegui resolver isso aqui Eles Eles estornaram Para mim esse valor Então Foi tudo certo Isso aqui Foi uma coisa que eu não pedi É por isso que aconteceu Isso aqui Mas vamos lá Antes que Fica Mais longo O vídeo Vamos fazer os cálculos Aqui ó Vocês viram que A gente utilizou 107 km E aqui Eu até anotei aqui Qual foi o tanto de gasolina Que pegou Esse carro Foi 10 litros E 358 ml Beleza? Então vamos lá 107 km Dividido por 10 Quanto Vamos fazer bem exato Vamos fazer bem exato né 358 ml Então galera O Tucson fez aí Nesse percurso nosso aqui Que envolveu rodovia Envolveu Percurso urbano Envolveu teste de 0 a 100 E todos esses testes Que a gente faz aí Nesse percurso O Tucson fez com a gente 10.33 km por litro Foi um carro muito econômico Na gasolina Lembrando que Esse carro aqui Como está marcando É somente gasolina Esse carro não é flex Então foi um consumo Bem legal Não foi um consumo Ruim Por conta de que A gente testa o carro De uma forma Bem mais agressiva Então é isso galera O consumo está aí Se você gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal Que a gente tem agora O próximo carro Para poder testar Beleza galera? Então valeu Obrigado por acompanhar a gente E agora